A TV Belas fez uma ronda na cidade de Luanda para constatar a abertura dos mercados informais. Estamos na Gamec, propriamente na Praça da Madeira. A segunda fase do estado de emergência entrou em vigor no dia 11 de abril. Segundo o decreto presidencial, atualizado pelo presidente João Lourenço, diz que as vendedoras ambulantes não devem vender segunda, quarta e sexta-feira. Na Praça da Madeira, a realidade é outra. As vendedoras reclamam a não abertura do mercado. Pode abrir o mercado. O mercado não abre, mas de fora estamos vendendo. Estamos vendendo por causa do sofrimento, pai. Nós aqui estamos a sofrer. Não temos água, não temos nada. As reclamações das vendedoras ambulantes da Praça da Madeira, como vocês podem ver, a praça continua fechada. Mas depois decretaram que tem que abrir o mercado nos dias da quinta, na terça, quinta e sábado. Mas nenhum dos dias está a ser cumprido. Queremos apoio do seu governo. Se o seu governo não nos apoia, não vamos deixar de zungar. Ai, não! Muitas vendedoras ambulantes estão a vender dos dias impróprios, desobedecendo as autoridades. A polícia vem aqui, está sempre a dar corrida. Pois não é dia de estar aqui no mercado, é amanhã. O povo também deve estar a facilitar o governo. Está a bater, está a bater, está a dar corporete. Estou sofrendo, é fome. Não temos como, pai. Vamos ficar em casa. Essa hora não tem o olho em casa. Não temos nada em casa. O povo está aqui a desobedecer. A desobediência do povo tem a ver também com o governo. O governo tem que ver se essa desobediência existe por causa também deles. As senhoras reclamam que o governo angolano não está a beneficiar as famílias mais vulneráveis. O governo não está a beneficiar, estamos a ver esses bens, mas dizem que fiquem em casa. Vamos ficar em casa a comer, não temos comida. Se nós, o gão, não comemos. Se estão a beneficiar essa população mais vulnerável, não estamos a ver. Nem nas comunidades estão mais vulneráveis, também estão a lamentar, não é como nós. Agora, para dar a conta, quem tem, quem não tem, a não ser administradora tem que ver para esse lado. Tem que entrar bairro a bairro, casa a casa. Ouvimos de tudo, até em língua quimbundo. A senhora Maria Matamba aconselha os vendedores ambulantes a ficarem em casa. O conselho que eu dou é que nós devemos estar na quarentena, não devemos estar assim todos juntos, assim aglomerados, não. Ficamos em casa há pouco tempo, já vamos estar juntos. As pessoas circulam de um lado para o outro. Mesmo com o estado de emergência, podemos constatar congestionamentos de viaturas, águas paradas ao redor da praça. Parece que a sociedade angolana não percebeu do perigo do inimigo invisível. Estamos na luta contra o coronavírus. Fique em casa e proteja a sua família. Fique em casa e proteja a sua família.